No caminho até aqui, encontrei tantas boiadas Perdidas sem saber qual certo é a estrada Fui tocando com meu laço, na firmeza orientando Caminhando com meu gado Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade Sendo justo e verdadeiro, encontrará sua verdade No caminho até aqui, encontrei tantas boiadas Perdidas sem saber qual certo é a estrada Fui tocando com meu laço, na firmeza orientando Caminhando com meu gado Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade Sendo justo e verdadeiro, encontrará sua verdade Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade Sendo justo e verdadeiro, encontrará sua verdade Qual história do boiadeiro, com amor e caridade Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade Quem seguir o boiadeiro, com amor e caridade